Música Moçada, estou aqui fazendo uma retirada de própolis de umas caixinhas de jatai que eu fiz uma substituição Aqui moçada, como vocês podem observar aí eram umas caixinhas bem rústicas e bem finas que se encontrava na casa de um amigo e ele pediu para mim fazer a substituição por umas caixinhas mais apropriadas e eu aproveitei e trouxe esse própolis aí para a gente poder fazer a retirada para a gente estar aí fazendo a loção atrativa e aqui tem bastante própolis então estou aproveitando aí e mostrando para vocês como é o própolis da abelha jatai e elas propolizaram muito porque as caixinhas estavam abrindo então toda a fresta da colônia toda a entrada de luz da colônia elas utilizam esse material para estar calafetando, fechando as frestas e as entradas de possíveis predadores esse própolis também é utilizado como defesa da colônia é um material muito colento, muito grudento que caso necessário elas utilizam principalmente na entrada pequenas pelotinhas e aí inseto nenhum consegue passar fica colado, grudado, formigas qualquer tipo de inseto então aqui tem bastante própolis moçada tem ele um pouco mais seco aqui também tem um pouco de cera que eu vou estar reaproveitando olha essa aqui a condição bastante material para a gente poder fazer a retirada tudo isso aqui vai virar loção atrativa cada 300 gramas desse material aqui a gente pode colocar em um litro de álcool para a gente poder estar fazendo a loção atrativa como eu faço a loção mista então eu retiro um pouco desse material aqui está o galão que eu utilizo para estar fazendo a loção atrativa mista então aqui eu misturo o material biológico de várias espécies já está aí, iraí, tubuna, mirim, mandaguari marmelada, mandaçaia tudo que eu vou tirando das caixas eu vou acrescentando aqui nesse galão depois moçada que ela dissolve bastante o álcool já derrete todo esse material biológico também geoprópico de mandaçaia aí eu couro eu costumo coar essa loção porque fica pedras no caso das mandaçaias que elas trabalham com barro aí eu couro e passo para um outro galão que é esse galão aqui aqui ela já está coada a loção, tirando o material mais grosso que para mim não é necessário então aí eu já passo para esse outro recipiente aqui então aqui tem bastante material de jataí esse aqui é todo de jataí aqui tem cera também uma retirada de cera que a gente pode utilizar para fazer a cera mista misturar com cera de outras espécies para a gente estar fazendo a nossa cera mista aqui já tem um pouco que eu colhei lá na hora um pouco aqui também de cera que é cera de jataí para a gente poder estar fazendo aí a nossa cera mista material muito bom na confecção de isca beleza moçada então para quem não conhece esse aí é o própolis da abelha jataí aqui no estado bruto aproveitando aí fazendo esse registro aí para vocês moçada finalizamos aqui o nosso trabalho e está aqui o resultado mais de meio quilo de própolis puro de abelha jataí essa vasilha aqui e além do própolis moçada esse esse tanto de cera que nós vamos poder estar aí utilizando também fazendo uma cera mista misturando depois com cera de ápice e outras ceras aí de abelhas nativas também bacana deu um pouco de trabalho mas finalizamos está aqui a as caixinhas como vocês podem observar aqui são caixinhas extremamente finas madeirinha muito fininha onde essas colônias se encontravam algumas aqui tem menos de um centímetro algumas partes da caixinha que media cerca de meio centímetro muito fininha né e aí a gente fez a limpeza aí conseguimos aí todo esse material a confecção de loção bacana moçada um e aí e aí e aí